Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Minutos de Esperança trazendo hoje um texto muito especial. Mas antes de abrir esse texto, eu quero fazer novamente um convite para você, um reforço que já fiz na segunda-feira em relação à nossa semana especial Olhar de Esperança. Está acontecendo aqui no nosso canal, todas as noites, às 19h30. Então não esqueça, participe com a gente, estamos falando ali sobre os milagres especiais de Cristo, o que Ele faz e o que Ele fez na vida de muitas pessoas. E você é o nosso convidado especial. Então participe com a gente, todas as noites, às 19h30. Eu estou lá, ao vivo, fazendo um minuto de esperança também para você, ok? Bem, o texto de hoje é Salmo 119,71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Todas as vezes que eu leio essa declaração do Salmo 119, eu fico imaginando o que seria da nossa vida se não tivéssemos a esperança em nosso coração. Eu sempre falo com muita convicção de que, nesse mundo imperfeito, tomado aí pelas desgraças do pecado, é impossível vivermos muito tempo sem sermos afetados pelas coisas ruins que acontecem ao nosso redor. E a maioria delas nos causam profundas aflições emocionais, relacionais, profissionais, acadêmicas, financeiras, espirituais, etc. E diante desse quadro, muitas vezes desanimador, eu pergunto a você, como seríamos capazes de sobreviver a tudo isso se não tivéssemos em nossa vida a presença de Deus e se não conseguíssemos olhar com esperança para a frente, olharmos com perspectivas positivas para o futuro? O que nos possibilita ter um olhar de esperança, a despeito das aflições que passamos, é a certeza de que Deus pode transformar as nossas aflições em bênçãos para a nossa vida. Eu não estou, com isso, fazendo nenhuma apologia às aflições como sendo a melhor coisa da nossa vida. Porém, se o salmista escreve Foi-me bom ter eu passado pela aflição? Existe algo bom no meio dela. Existe alguma coisa boa que eu preciso aprender. Então, a grande pergunta que eu quero responder para você nesse Minutos de Esperança é a seguinte, o que eu posso aprender com as aflições da vida? Através de algumas histórias bíblicas, nós descobrimos que as aflições podem ser alavancas para o nosso sucesso. Elas nos farão refletir sobre muitas coisas importantes da nossa vida e nos ajudarão a reorganizar os nossos propósitos, as nossas metas e os nossos sonhos. O que não podemos é desanimar quando elas chegam sobre a nossa vida. Jesus nos advertiu a respeito disso. Ele disse, No mundo que passais por aflições, mas tende bom ânimo. Isso está lá em João capítulo 16, verso 33. Note, Jesus diz, Jesus diz que as aflições não podem nos paralisar. O apóstolo Pedro também nos diz que as aflições que passamos, elas testam a genuinidade da nossa fé. Isso está em 1 Pedro 1, 6 a 7. O apóstolo Paulo também, em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5, nos diz que as aflições produzem em nós perseverança. E a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Veja que declaração extraordinária nós encontramos num meditacional intitulado Para Conhecê-lo, página 275. Ali Ellen White escreve o seguinte, Não devemos pensar, quando estamos aflitos, que a ira do Senhor esteja sobre nós. Deus nos permite as provas para que sejamos atraídos para perto dEle. Não deseja que andemos em angústia de espírito. Não devemos olhar para os cardos e espinhos de nossa existência. Devemos sim penetrar no jardim da palavra do Senhor e apanhar os lírios e as rosas e os perfumosos cravos de suas promessas. E ela termina esse pensamento dizendo, Olha que declaração extraordinária. Quando você estiver vivendo um momento de aflição, olhe com esperança para Jesus. Olhe com esperança para Ele ao invés de perguntar, Senhor, por que isso? Pergunte, Senhor, para que isso? Somente dessa forma você poderá, como salmista, dizer, Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Eu não sei qual aflição você está passando hoje, mas eu sei que, ao lado de Jesus, você sairá dela bem melhor. Então, lembre do que eu lhe disse. Quando você estiver em aflição, olhe com esperança para Jesus, sem querer perguntar-lhe o porquê, mas tente entender o para quê. E se você fizer isso, eu repito para você, você sairá bem melhor dessa situação do que você imagina. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque a Tua Palavra nos mostrou hoje que é possível ter um olhar de esperança mesmo em meio às mais difíceis aflições da nossa vida. Quantas vezes essas aflições nos derrubam, quantas vezes essas aflições travam o processo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, seja ele emocional, profissional, espiritual. Quantas vezes, Pai, as aflições nos paralisam e nós não queremos nos sentir paralisados por qualquer aflição que venha sobre nós. O que queremos, Pai, é como Jesus nos desafiou a termos bom ânimo, a termos entusiasmo, a termos motivação, mesmo em meio a essas situações desfavoráveis. Para isso, Senhor, ajude-nos a olhar com confiança para a Tua Palavra, a olharmos com confiança para o Senhor, a olharmos com a certeza de que sobre nós repousa a Tua bênção e que se o Senhor estiver ao nosso lado, nós sairemos de maneira muito melhor do que imaginamos de todas as aflições da nossa vida. Então, querido Deus, abençoa-nos nesse dia, liberte-nos das nossas aflições e ajude-nos a olharmos mais uma vez te pedimos com confiança para o Senhor, com esperança para o Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia com esperança, com confiança e com motivação. Que você tenha muitas vitórias e não se esqueça disso. Compartilhe, deixe abaixo aí os seus pedidos. Vamos com fé, juntos nessa caminhada de oração, de intercessão e vamos na certeza de que se o Senhor estiver conosco, não temeremos nada e venceremos pelo poder de Deus em nossa vida. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Minutos de Esperança Crisão Obrigado.